Eu apertei o botão porque vocês lembram que eu falei que tinha visto alguma coisa roxa de um cara que tava junto com o Hoax E o cara que tava com o bagulho roxo é o Vadando Cara, eu fiz a task, eu fiz a task junto com, eu fiz a task do lixo, junto com o Kokimoto Que task do lixo que você fez comigo? Não, cara Eu ainda, eu ainda, eu ainda Cara, eu ainda acabou de sair da vent na... Lá na sala da direita, mano Eu ainda, eu ainda E aí, pera só Olha só, escuta Deixa eu falar, irmão Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Cara, na minha visão, você saiu da vent, cara. Claro que existe, cara. Calma, Cirilo, não precisa de controle, não. Você impostou de novo, quer ver? Humor, não não é nada. Hum, não vi nada. Cara! E aí, Serap! O Whader acabou de matar o Kokimoto na minha frente. O Whader acabou de matar o Kokimoto na minha frente. O Whader acabou de matar no nosso da minha frente, mano. Eu tava mutado, eu tava gritando aqui Eu tava gritando mutado Eu que reportei, não vou falar Eu acabei de, fui dar um fakezinho Subi de novo, desceu dia Tem muito sétimo ainda Uma pergunta aqui, rapidão Nas duas tasks do O2 Além daquela task que você tem que jogar as folhinhas Pra aquele dutinho de ventilação Tem outra task que você joga Ela pega pro lixo e tá lá embora, certo? Quando a pessoa faz aquela task, ela não fica mais disponível pra ninguém? Ela fica disponível pra todo mundo Porque o Diego Ele ficou parado lá A única que tem de teste única É a do MadB O Diego não sabe da frente Só fez uma task, uma doente Sim, eu fiz uma task Eu tô comendo aqui, pô Pera aí, Wendel, eu fui acusado Eu vou me defender A tese que aparece pra você não aparece pra mim também não, pô É diferente É, mano Começou o jogo, eu tava comendo aqui Demorei, aí fala Tem dois AFK Eu comecei a jogar, fui pra direita Nisso que eu fui pra direita Fiz a missão de jogar a folhinha fora Continuei indo pra direita O Ender tinha matado O cara tava saindo Quando ele viu que tava chegando gente Ele voltou e reportou E onde entra a verdade? Cadê? O meu dia tá mandando um abraço Um abraço, né? Que saudade aí Eu tô jogando, comendo E eu ainda sou ejetado Olha o Nathquim, velho Não, vocês querem perder a p*** do jogo, né, cara? Meu Deus do céu Era só o Diego matar, cara Era só o Diego matar, cara Vou pegar esse maluco aqui do O2 Pode votar no relo, safado, mano É o relo, é o relo Põe, mano Como assim? Eu tava na elétrica agora, mano Eu vou só seguir Eu tava na elétrica agora, mano Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Não, eu vi os dois Eu só vou votar no set aqui pro final do jogo Mano, eu vou fazer outra coisa Matou, matou nas câmeras, mano Matou o preto lá na navegação, mano O Diego é muito burro porque eu matei o cara e ele me matou também, cara P***, que cínico O Diego é muito burro, cara Eu tava comendo Agora eu também comendo, caralho Vamos jogar agora Iiii, meu Deus É o formadelo É o porteiro, porteiro, porteiro Caralho Por que eu? Por que eu? Que isso? Acabou o cara na minha frente Mal começou, já reportou Ah, Matheus Tira o capacete aí Ele não vai chorar de novo, não Tá bom, tá bom Vai, tira o capacete, vai Não, pode me tirar Depois que vocês perderam o jogo A prova vai ser minha O brabo O brabo Não deu pra ver quem matou Mas mataram ali na minha frente Na frente da salinha das commons ali Saindo do shield Indo pra lá Quem tava na navegação ali? Tinha alguém na navegação? Pra direita A navegação ali Eu e o Ender O Ender tava do meu lado Aí, cê viu alguém descendo Do corredor ali? Ele tava fazendo as missãozinhas Tá na frente da salinha Das commons Do lado do shield Só tem um impostor Dá pra escapar É, dá pra escapar agora Pô, mas eu Ah não, deixa Cara, o encorre vai chegar no meio do game Vou ficar FK, mano Ah, só a de sub? Oh, tá sem luz O brabo Cara, quando chegou, mano Calma aí Calma aí, quando chegou, rapaziada Tem que ir lá e abrir, mano Calma aí Papai Alguns momentos depois Uma hora depois Três dias depois Três semanas depois Passou tanto tempo Que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Quem tá morto faz task Faz task aí, fantasma Todo mundo que tá vivo Já terminou as tasks? Bom Já Quem que apertou? Eu apertei Pô, quem falta terminar a missão aí? Deve ser o Relo que tá FK, velho Eu já acabei, mano Você já tá FK? Sim Mais alguém ou todo mundo já terminou? Mano, o Relo tá FK E ninguém morreu nesse tempo todo Eu ia falar isso, mano Eu ia falar Desculpa, mas a gente tem como errar ainda, velho Eu vou no Relo Mas pra quê, pô? É só esquisar É que faz sentido pra caralho Faz sentido pra caralho, velho Não faz sentido, mas A gente parou todo mundo na sala de clínica Inclusive eu tava suspeitando Ele tá me tentando, velho Como assim? Mano, eu acho que ele ficou preso lá de fora da casa, né? Pera aí Eu não vou rir Eu não vou rir porque teve alguém que já ficou preso, né, Weta? Mano, já Mano, ele ficou preso do lado de fora da GH Ele se fechou e ficou sem chave O meu? Mano, eu tava preso lá de fora, mano É, o caralho, cara Eu não posso falar nada porque As vezes que eu já fiquei de fora da GH Ele tava preso, mano, porra Aí ele começou a me ligar do lado Eu tava preso lá de fora, cara Eu apertando a campanha várias vezes, mano Porra Vocês votaram em quem, mano? Em você Eu não quero a você É óbvio, é óbvio Você tem que ficar pra fazer Ah, nova vacilação, mané Tu não serve nem pra isso, cara Caralho Eu acho que eu caio Coi, mano A porta fechou sozinho Digo, não abriu, mano Fazer o que? Malucu Caralho Caralho, mano Uma vacilação, mano Porra